Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Tiramos a máscara somente para apresentar o programa. Vamos tomar uma água para lubrificar as cordas vocais. Nós estamos falando do Corley, com a Anne Shibuya, é a Montes Clarence, que está brilhando lá no Canadá. É jogadora da seleção brasileira, já ganhou medalha nesse esporte. E nós vamos ver agora ela na seleção brasileira, brilhando lá. Vamos lá? E depois ela vai continuar explicando sobre o esporte. Confira aí. A pista para a prática de curling é feita de gelo e tem dimensões de 45,72 por 5 metros. Ao fim da pista, existem três linhas paralelas. A linha do fundo, que delimita o espaço da pista. A chamada T-Line, que atravessa o alvo em seu centro. E a chamada Hog Line, que está localizada a 6,4 metros da T-Line. Cada equipe deve ter quatro jogadores. E cada jogador é responsável por dois lançamentos. Durante um lançamento, o capitão permanece próximo ao centro do alvo. E o outro jogador fica encarregado de lançar o objeto. Enquanto cabe aos outros dois a função de varrer o gelo, a fim de diminuir o atrito entre o chão e a pedra. Uma partida de curling pode ter seis, oito ou dez ends. O end é uma forma de divisão semelhante ao set de tênis. Ao lançar a pedra, pretende-se alcançar o centro do alvo localizado no fim da pista. Centro esse, denominado button. A equipe que conseguir aproximar mais pedras do centro, ganha o end. Sobre os equipamentos, o curling é relativamente barato. Você só precisa de duas coisas. A primeira é o sapato. E a segunda é a vassoura. A famosa vassourinha, que todo mundo adora do curling. O sapato, ele é especial. Ele possui um dos pés, um dos pares, possui um teflon. E a gente usa o que a gente chama de grip. Pra você não escorregar no gelo. Você só tira o grip quando você precisa fazer o slide, né? Quando você for jogar as suas pedras. Um sapato desse custa em torno de 200 a 300 dólares. Mas a maioria dos profissionais não trocam regularmente. Eles são de couro, é um sapato de couro. Mas tem outros tipos. Cada dia mais eles inventam um tipo de sapato diferente. Uma vassoura, ela custa em torno de 120, 100, 120 dólares. E a única coisa que você precisa de trocar é essa cabeça. Que é o, na verdade, é a parte que a gente chama de pad. Que é o que entra em contato com o gelo. A vassoura pode ser usada em três. Ela é usada em três ocasiões durante o jogo. O primeiro, que é a maioria das pessoas, usa uma vassoura pra deslizar no gelo. A segunda é pra varrer. E é mais importante, né? Que todo mundo... Cada jogada a gente precisa de varrer o gelo. E a terceira é o skip. Ele usa como... Como alvo, entendeu? Quando a gente tá na casa, quando o skip tá na casa. Ele coloca a vassoura onde o atleta precisa mirar. Eu comecei a jogar por curiosidade. Eu tava aqui em Vancouver. Eu não tinha muita coisa pra fazer no inverno. E foi a paixão, à primeira vista. Assim que eu comecei a jogar, eu já falei, Nossa, isso é o que eu quero fazer pra minha vida. E como a gente começou, foi bem interessante. Foi um grupo de brasileiros aqui em Vancouver. No Facebook, convidou a comunidade pra tentar curling. E foi quando o nosso time começou. Então a gente tá junto desde 2014. A gente não esperava ir tão bem. Apesar de... A gente era o underdog. Ninguém esperava nada do Brasil nessa competição. E foi ótimo pra gente perceber que a gente tá lá, entendeu? Tá junto com todo mundo. Oi, meu nome é Luciana Barrela. Eu sou brasileira. Nasci no Amazonas, na cidade de Manaus. Tô no Canadá há nove anos. E aproximadamente comecei o curling mais ou menos há quatro, cinco anos atrás. Curling é um esporte super interessante. É divertido, é mentalmente estimulante. Fisicamente também, você... A gente fica brincando, as pessoas olham. Ah, essa varrida, essa varrida, essa varrida é muito intensa. É um exercício, sim. Quando nós viajamos, a gente não sabia muito bem como seria o campeonato. Porque no verão, na Nova Zelândia, a gente não sabia muito bem como ia estar o gelo. Isso é uma preocupação, né? Porque o gelo influencia muito. Ah, a gente vai conseguir se adaptar ao gelo. Vai ter um gelo rápido, um gelo mais pesado. Ninguém sabia. Mas, a partir do primeiro momento que a gente entrou na pista brasileira, a gente viu que o gelo tava muito bom. E que a gente podia usar isso ao nosso favor. Oi, eu sou a Débora Monteiro, natural de Fortaleza, Ceará. Conheci o curling acompanhando esportes olímpicos, acompanhando as Olimpíadas de inverno. É fácil de explicar essa, porque, tipo, o primeiro ano aqui no Canadá, por exemplo, o meu primeiro inverno foi muito difícil. É muito difícil não entrar em depressão quando você não vê o sol. Especialmente se você nasceu no Ceará. Então, o curling ajuda, porque é um esporte muito bem praticado aqui. Então, você tem vários clubes ao nosso redor. Especialmente porque, quando você joga... Eu jogava um jogo, eu ficava tão estafada, tão cansada, porque é tanto nervoso, tanta adrenalina que sobe, que quando baixa, eu dormia. E aí, passou todos esses jogos. A gente estava muito cansado fisicamente. Depois que passou isso, que a gente jogou contra a China, eu disse assim, não, gente, agora eu estou de férias. A maioria de nós tinha um, dois dias ali para aproveitar o máximo que a gente conseguisse aproveitar da Nova Zelândia. Então, a gente acabou curtindo, sim. A coach autorizou a gente a tomar cervejinha, um vinhozinho de leve. Meu nome é Alessandra Barros. Eu sou brasileira, nasce em Brasília. Faz 15 anos que eu moro no Canadá. Para ser o primeiro, chegar em quarto lugar é muito, é muito, é grande. Então, realmente a gente fez uma história. E é mais para deixar, para acordar o Brasil. Poxa, a gente está precisando de sponsor. Então, se alguém estiver interessado em sponsorar a gente, pô, seria legal. Imagina se o primeiro, a gente já chegou a esse nível, a gente pode chegar muito mais. A gente tem que levar esse esporte para o Brasil, porque é um esporte muito divertido. E não importa que o Brasil é quente, não tem nada a ver. A gente tem gelo na Arizona. Pô, Arizona é quente para caramba. nos Estados Unidos, tem gelo lá. Caramba, tem o pessoal jogando, tem clube, tem ligas. Então, não é desculpa para o Brasil que não tem gelo. Esse ano, em 2020, o Brasil abriu sua primeira pista de curling permanente. Eu falo permanente porque, às vezes, o pessoal cria pistas temporárias em shoppings ou em arenas de rock, etc. Mas o Brasil agora, em São Paulo, a gente abriu três pistas de curling permanente. Infelizmente, a inauguração oficial estava marcada para maio desse ano e teve que ser cancelada por causa do coronavírus. E, com esse cancelamento, também cancelamos o campeonato brasileiro que estava programado para acontecer em São Paulo, em maio, final de maio. Era para eu estar aí agora, competindo com o meu time. Mas, infelizmente, teve que ser cancelado. Mas, geralmente, a temporada de curling dura de setembro até abril. Alguns clubes fecham em março. Então, não foi muito afetado pelo coronavírus. Durante o verão, não tem gelo. Então, o que a gente faz é treinamento físico, condicionamento físico. Eu faço exercícios funcionais dia sim, dia não. Corro outros dias. E a gente faz reuniões online com os outros integrantes do time para desenvolver comunicação e team building. A gente faz bastante team building. Por enquanto, agora, a gente está com restrição aqui no Canadá. Ninguém pode fazer... Ninguém pode se encontrar em grandes grupos. Então, a gente... Essa parte de team building vai ter que ser mais para o final do verão. Outra curiosidade sobre mim é que eu sou a representante dos atletas junto com a WCF, que é a Organização Mundial de Curling, e a CDBG, que é a Confederação Brasileira de Depósito no Gelo. Então, eu represento os atletas nessas duas organizações desde 2018. Meu mandato vai vencer ano que vem. E aí a gente tem outra eleição, geralmente, em maio, mais ou menos. Ser uma atleta e representar os atletas, para mim, é muito importante e é uma experiência única porque me dá a oportunidade de contribuir com a evolução do esporte. O curling é um dos esportes que mais crescem no mundo. E eu tenho, como representante oficial, eu tenho como influenciar o desenvolvimento do esporte no Brasil e desenvolver o esporte mundialmente. Então, eu participo de congressos anualmente, reuniões, mudanças de regras ou qualquer outra coisa, polêmicas, questões de equipamento, tudo é discutido nessas reuniões e eu estou sempre por dentro e tento. Como a comunidade de curling ainda é muito pequena, eu conheço todos os atletas. Não existe um atleta brasileiro de curling que eu não conheço. Então, isso também traz uma... uma grande vantagem para a gente desenvolver mais... muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado essa matéria hoje sobre curling, sobre a minha carreira. Um agradecimento especial para o Rubão por essa oportunidade única de falar de um esporte que eu amo. E continuem me acompanhando. Vocês podem saber mais sobre curling pelo site da CBDG ou pelo Instagram da Arena Ice Brasil. Abraço! Muito obrigada! Olha, Anny, parabéns para você. Está brilhando aí no Canadá. Seria inaugurado aqui, como ela falou, uma pista lá em São Paulo, mas infelizmente com a pandemia do coronavírus, isso foi suspenso. Talvez em outubro seria realizado o campeonato brasileiro, mas a pandemia atrapalhou. Muito obrigado, viu, Anny? Show, sucesso! Ela vai continuar mandando matérias para a gente aqui direto do Canadá. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.